Olá, hoje o assunto é sério, afinal, internet das coisas nem atingiu todo o seu potencial e já está com uma má reputação. Por que isso acontece? A gente vê no dia a dia noticiários colocando sobre a vulnerabilidade de um dispositivo de internet das coisas está sendo invadido e o risco dessa informação vazar, está no lugar errado. Como fazemos para superar o grande dilema da internet das coisas, que é a segurança? Esse tema, obviamente, criptografia para a internet das coisas, é um tema que está na terceira edição do Congresso Online Tudo Sobre IoT. E o meu convidado, que vai ministrar uma palestra sobre o assunto, ele é mestre em engenharia e especializado em direito de informática. Fábio Nori, tudo bem, Fábio? Tudo bom, Théo. Muito obrigado pelo convite, agradeço estar aqui, espero conseguir transferir para vocês algumas informações, alguns highlights sobre o tema. Obviamente, falar sobre criptografia não é algo trivial, não é algo simples, mas o foco principal é justamente endereçar essa pergunta que a Thelma fez. Por que as informações vazam, o que a gente tem que estar atento. Criptografia não é o fim, ela é um meio. Quando você fala da informação e transfere essa informação, hoje ela é um dos principais ativos. Quando você coloca a internet das coisas, você coloca um gerador de informações. Você coloca algo que permite que o dado seja gerado, coletado, processado, beneficiado e transmitido. Então, isso não é algo que você somente com a criptografia resolve, como eu falei, é um meio. Mas você tem que estar muito atento ao que você gera, onde está esse conteúdo de informação que você gerou, a garantia de que o que você gerou é seu e somente seu. Então, a criptografia nada mais é do que um mecanismo que pode ser usado para trazer uma maior segurança a esses dados. Você vai resolver tudo? Certamente não. Mas é um passo essencial. Nós trataremos aí no nosso pequeno bate-papo desse ambiente em que está inserido a IoT, dessa necessidade de você proteger a informação e de alguns aspectos importantes, que se referem à origem da informação, à garantia de seu sigilo e à sua integridade. Sem, todavia, descer nos detalhes de protocolos ou algumas outras informações que eu considero aqui não essenciais ao debate sobre o assunto. É isso. Vai depender muito de como você constrói a sua solução e não do que você tem que estar atento nela. Os vazamentos de informação sempre vão acontecer. Obviamente não é meta, mas entenda que aquele que vai acessar indevidamente seu sistema tem isso como meta. A meta dele é pegar os seus dados. Então, esse processo de contínuo aprendizado e tentar se antever e usar mecanismos que são notoriamente conhecidos como seguros e capazes de dar guarida à informação, são aqueles que vão permitir a você evitar alguma exposição desnecessária. Dois pontos importantes. Você vai ter que se proteger porque o seu contrato exige que você tenha proteção ou porque a lei vai te obrigar que essa proteção exista. Nós falaremos isso no nosso passo de papo. Muito obrigado. Pessoal, muito interessante, né? Você vê que agora é dois pilares. A questão técnica e a questão legal. Então, a gente tem que ficar ligado. Eu tenho muito orgulho porque eu trabalhei com o Fabio Nori há alguns anos atrás e a gente hoje, muitos dos serviços ou aplicações que fazem parte do seu dia a dia, um dia a gente pensou e trabalhou muito para a execução, para esses serviços serem reais. E a gente agora tem essa mesma continuidade aí para o que há de novo, que é a questão da internet das coisas. Então, com muita segurança e com muita honra que eu fico contente de ter o Fabio Nori integrando o time de expertos do Tudo Sobre IoT. Pessoal, segurança é um dos temas que está em outras palestras do nosso congresso Tudo Sobre IoT. É algo muito importante. E por mais que você já trabalhe com segurança de internet, vale a pena conhecer porque a gente começa a ter outros desafios. De ser um dispositivo, uma máquina que não está sendo operada por humano e que está distante de você e que tem que durar sem bateria e sem energia. Então, esses cenários que a gente já passou de um e-commerce ou do dia a dia de internet, e-mail, vencemos. E agora, vamos juntos vencer esse dilema da internet das coisas. Fabio, obrigada pela sua participação. Estou muito contente de ter você com a gente. Galerinha, tudosobreot.com.br Se conecte, participe e faça parte da comunidade Tudo Sobre IoT, a maior do Brasil. Vem! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto